Você aí acha que a sua TV de 32 polegadas é grande? Ah, você tem uma de 40. 55, 55 é legal, né? A gente vai apelar. A LG mandou pra gente uma TV de 72 polegadas. Cara, é 72 polegadas. Ela é muito grande. Tá vendo aquela TV ali atrás? É a TV do nosso estúdio de 40 polegadas. Mas perto dessa TV da LG, ela parece mais um tablet. Os números são impressionantes. A taxa de atualização é de 480 Hz, o que praticamente elimina sombras e rastros das imagens em movimento. O ângulo de visão é de 178 graus, tanto na horizontal quanto na vertical. E ela tem brilho de 450 candelas por metro quadrado. Candela é uma unidade de medida específica para a luz, que mede a luminância em relação ao espaço que alcança. Só pra referência, a maioria das TVs de LED chegam a 250 candelas por metro quadrado. O número de conectores também é grande. Ela conta com 4 HDMI's, sendo que 1G está preparado para receber dispositivos MHL. Três USBs, VGA, rede Ethernet, vídeo composto, vídeo componente, saída de áudio P2 e óptico e dois coaxiais para antena. Além disso, ela já vem pronta para se conectar via Wi-Fi. Mas é necessário usar um adaptador externo numa das entradas USB. Ela também conta com o recurso Time Machine para gravar a programação. Mas para isso também é necessário usar uma entrada USB plugando o HD externo. Numa TVzona desse tamanho, não dava para botar o receptor Wi-Fi ou HD lá dentro em LG. O design dessa TV faz bonito, com o acabamento todo em prata e base giratória. Mas as bordas não são lá das mais finas. Quando ligamos a TV, as imagens impressionam não só pelo tamanho, mas também pela qualidade. A nitidez e as cores são ótimas. O brilho e o contraste é bem equilibrado. Tudo isso graças à tecnologia Full LED. Ou seja, o painel de LED que ilumina a tela ocupa toda a extensão da TV e não apenas as bordas, resultando em uma imagem ainda melhor. Ao ligar o recurso 3D, a sensação é que os objetos realmente voam para fora da tela. E a profundidade é muito boa. Ela vem com quatro óculos com tecnologia passiva, o que os torna bem leves e confortáveis. Para quem gosta de jogar videogame em dupla, ela também conta com os óculos Dual Play, que pega a tela dividida do jogo e expande em tela cheia para cada jogador. Espetando um pendrive, a TV da LG reproduziu vários arquivos multimídia, inclusive com legendas STR. O áudio é fornecido por dois alto-falantes de 20 watts RMS e um subwoofer de 5 watts RMS. Não dá para comparar com o home theater, mas o áudio da TV é bem decente. E como ela se conecta na internet, por cabo ou pelo adaptador Wi-Fi? Claro que ela possui acesso ao conteúdo Smart da LG. É bem fácil acessar os aplicativos e a web com o navegador instalado. Os menus também são de fácil compreensão, mesmo com muitas opções. Um detalhe interessante é que o tradicional controle remoto não vem junto, mas ele nem faz falta, pois podemos usar o Magic Remote. Ele funciona mais ou menos como o controle do Nintendo Wii. Temos aqui os botões básicos e, para as outras funções, é só agitar o controle que uma seta aparece na tela. Aí é só apontar e clicar. Ainda dá para instalar o aplicativo LG Magic no seu celular ou tablet. São vários recursos, como desligar a tela da TV e continuar vendo na tela do tablet. Para usar esse aplicativo, a TV e o smartphone devem estar conectados na mesma rede Wi-Fi. Mas, mano, você tem uma TV de 72 polegadas, 72! Deixa a TV ligada, rapaz! E já que todos os números dessa TV são grandiosos, temos mais dois números, mas que dessa vez não são assim uma vantagem. Primeiro, o consumo. Para alimentar uma tela dessas, gastam-se 470 watts por hora em média. E o outro número nada favorável é o preço. Você pode pesquisar o preço atualizado e as melhores ofertas aqui no link na descrição do vídeo. Mas já dá para adiantar. Cara, ela custa muito dinheiro! Muito dinheiro mesmo! É uma TV para poucos, pelo menos agora. Quem sabe no futuro, né? Além do preço das lojas que estão aqui na descrição do vídeo, você pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Curta o nosso vídeo e se inscreva aqui no nosso canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!